Quando eu sou uma PME, quanto é que me vai custar ter uma instalação com o meu servidor dentro de portas com todos os requisitos comparado com aquilo que me vai custar com ter isto numa infraestrutura cloud? Bom, tipicamente o servidor que eu tenho instalado no meu escritório teve que ser comprado e pago antecipadamente. Eu faço um investimento à cabeça, que é um investimento que normalmente dura aproximadamente 4 anos, que é o tempo de amortização desse servidor, é o tempo de vida útil, e durante esses 4 anos eu tenho que manter aquele servidor atualizado em termos de software, em termos de UPS que podem ter que ser substituídas 2 ou 3 vezes, as baterias das UPS, gerador, tudo isto tem que ser contemplado. Se eu contratar um serviço como desktop as a service num servidor cloud, ou num fornecedor de serviços desktop as a service na cloud, eu não tenho um investimento inicial, tenho um custo mensal que eu pago para alugar aquilo que estou a utilizar, portanto para alugar a máquina ou as máquinas que eu estou a utilizar, que têm determinados requisitos e determinadas características. Portanto, é uma decisão que cada um de nós temos que fazer, queremos investir e ter tudo instalado no nosso escritório, ou queremos ter uma mensalidade que pagamos para a utilização daquilo que precisamos a cada mês. Se quiserem saber mais sobre isso, contactem-nos, vão encontrar os links na descrição deste vídeo. Nós temos uma solução que chamamos 2.5 Primavera Cloud, que é exatamente uma solução de desktop as a service, que permite às empresas utilizarem o seu Primavera alojado numa máquina, num data center, que pode ser acessível a partir de qualquer lugar, com uma simples ligação à internet. Música 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 Música